Enquanto todas as agulhas dessa caixa de costura ainda furarem o meu peito por completo Enquanto o tempo existe, enquanto a voz possa sair Não deixo a ferida em aberto A verdade personificou, agradeceu a gentileza Voltou a honestidade e entrou na minha cabeça Com toda pressa e pouca licença Volto a amar mesmo que o pecado me apodreça Costura o que é metade Mesmo que doa o que é realidade Costura Costura Enquanto todas as agulhas dessa caixa de costura Enquanto ainda furarem o meu peito por completo Enquanto o tempo existe, enquanto a voz possa sair Não deixo a ferida em aberto A verdade personificou, agradeceu a gentileza Voltou a honestidade e entrou na minha cabeça Com toda pressa e pouca licença Volto a ouvir o meu peito por completo Volto a amar mesmo que o pecado me apodreça Costura Costura O que é metade Mesmo que doa o que é realidade Costura 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 Eu me lembrei